A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho do cantor e compositor português Walter Lobo, que está de passagem em um tour pelo Brasil e pela Argentina. Nascido na pequena cidade de Faf, distrito de Braga, na região norte de Portugal, Walter está lançando seu segundo álbum, Primeira Parte de um Assalto, falando sobre esperança, sociedades cinzentas e automatizadas, o amor e o estar sem querer ser e parecer, como costuma esclarecer. Um papo sobre as artistas brasileiras, portugueses e suas influências musicais. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa e hoje a gente tem o prazer de conversar com o cantor e compositor Walter Lobo. Ele é de Portugal, passou por aqui, por São Paulo, fez vários shows, fez shows aqui no Sesc Pinheiros, fez em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, e agora ele passou por aqui, a gente aproveitou para bater um papo com o Walter Lobo para conhecer um pouco do trabalho dele, esse mais recente trabalho que chama-se Primeira Parte de um Assalto, certo? É o trabalho, o primeiro trabalho dele foi um EP, Inverno. Vai me corrigindo aí, Walter, aqui, você está na sua casa, viu? O primeiro foi o EP, Inverno, depois foi o Mediterrâneo, 2016, e agora a primeira parte de um Assalto. Bem-vindo, Walter Lobo, e vamos conversar aqui um pouquinho sobre o seu projeto, o seu trabalho e os projetos que vêm por aí depois. E esse tour que você está fazendo pelo Brasil aqui, que é bem legal, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo a São Paulo, especialmente, que a gente tem o prazer de te receber. Como eu estava te falando antes de começar o programa, eu gosto muito de receber os artistas portugueses, assim como os artistas brasileiros são tão bem recebidos lá em Portugal, aqui tem que ser a contrapartida igual, certo? Sem xenofobia, porque hoje estamos vivendo tempos de xenofobia, e isso não é muito bom para a arte, para nada, né, Walter? Bem-vindo, é um prazer conversar com você. Olá, muito obrigado pela tua atenção e por esta introdução bonita. E é um prazer estar aqui no Brasil pela primeira vez, e em São Paulo, e que seja uma passagem inesquecível. Não, que volte várias vezes, né? Espero que sim. Quando a gente gosta de audiogravar, volte sempre, né? Aquela velha expressão, né? Volte sempre. Mas, Walter, vamos falar um pouquinho do seu trabalho musical, que é recente, né? Se a gente for falar do primeiro trabalho, 2013, você começou lançando um EP. E como é que você foi parar na música? O que eu vi aqui na sua história é que você se formou advogado, chegou a exercer advocacia ou não? Como é que foi? Conta um pouquinho da sua história. Olha, posso dizer que eu não tenho grande ligação com nenhum, com nenhum background musical, ou seja, ninguém na minha família é músico, ou tenho formação musical sequer. A minha formação acabou por ser direito. Sou formado em direito e fiz a ordem dos advogados. Ou seja, fui advogado durante muito pouco tempo, mas rapidamente entendi que não era aquilo que eu ia fazer o resto da minha vida. Então, um certo dia, parece que olhei para a janela que estava com o vapor, embaceada e parece que li umas letras a dizer, vai-te embora e vai para casa fazer outra coisa. No escritório de advogado, no escritório de advogado, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Não, não é isso. E então fui embora. E comecei a dedicar-me, disse que era uma coisa que tinha para mim que gostava de fazer, que era de canções que eu tinha escrito, de as registar, e então gravei esse primeiro EP de forma muito humilde e independente, e acabou por, aos poucos, dar os seus frutos. E lançou-me um bocadinho no panorama musical em Portugal. Agora, Volta, eu digo uma coisa. Você estava lá no escritório de advocacia. Agora, quando você teve esse estalo, como a gente usa a expressão também da literatura, o estalo, o insight, como queiram, também. Ah, não vou fazer mais isso. Aguarda a advocacia. Tem uma história. Você falou que não tem uma história de músicos na família e tal, mas tem uma história de gostar de música, de tocar música. Aí, quando é que você começou? Quando você pegou um violão e sei lá, você lembra disso? Não, desde muito pequeno que eu via, adorava música, que eu via música, era o meu passatempo preferido. Estamos a falar dos finais dos anos 80. E andava sempre com um Walkman, pequenino, ia pedir para gravar cassetes, até depois começar a comprar CDs. Mas sempre fui um apaixonado da música e até que certo dia disse que tinha que começar a tocar estas músicas no violão, na guitarra. E também aprendi a tocar a guitarra sozinho. Mas alguém te incentivou? Alguém se incentivou da família? Tudo por mim. Tudo por mim. Eu é que decidi assim, não, eu tenho que aprender a tocar isto. Mas teve alguém que aconteceu e falou, ah, não faça isso, que esse negócio de artista não é uma boa coisa. Não, isso aconteceu quando foi numa fase já mais profissional de eu dizer que não queria trabalhar nunca mais como advogado e que me ia dedicar à música. E aí houve alguma contestação familiar e de amigos, pessoal a dizer, tu és maluco, tu, tu... Ninguém faz isso, ninguém faz isso. Só que isso acaba por gerar também uma espécie de provocação, não é? Até apetece mais, apetece mais fazer isso até. E dá mais força. Pelo menos eu jogo um bocado assim. Acho que o obstáculo ou o que nos contraria parece que nos incentiva a fazer mais e por nós mesmos. Pois é. E acaba por ser um desafio diferente. E por isso, cada momento, cada passo tem um sabor especial. O facto de estar aqui a falar contigo está a ter um sabor especial por causa disso mesmo, não é? E o que você ouvia no Walkman? Olha só a pergunta. Do tempo do Walkman, não é? O que você ouvia no Walkman? Ouvia, ouvia, ouvia muita coisa genérica, mas lembro-me que até ouvia bandas que nem gostava muito. Mas ouvia Guns N' Roses. Guns N' Roses, faz parte dessa. E não era fã. E não sou fã. Mas depois, mais tarde, havia, tinha uma cassete Ace of Base. Não sei as isso? Sim, sim, sim. Suecos. Acho que sim, acho que sim. Mas não foi isso que fez a minha formação musical, não foi essa. Essas eram as músicas que tocavam, não é, na época? Tocavam. E que me emprestavam, e que me emprestavam. Mas depois, uma fase que começou a bater mais a música foi uma pop rock britânico dos anos 90. E aí eu era fã dos Oasis, dos Blur, dos Suede, dos The Verve. E essa galera é que fez mexer comigo. E fez-me aprender a tocar as canções deles na guitarra. Noel Gallagher dos Oasis. Pois é. Que remete a Beatles também, não é? Porque o Oasis tem uma base de guitarra. Completamente. Mas, ou seja, se foi apanhado nos inícios dos anos 90 com esses grupos que bateram em mim e que eu era fã completo. E de música portuguesa, o que você ouvia? Olha, isso é uma grande falha minha. Eu não ouvia muita música portuguesa. Conheço tudo, mas não sou um grande aficionado da maior parte dos artistas portugueses. Não estou a dizer mal da música. Nunca fui muito influenciado. Na questão do gosto mesmo, no gosto. Não, do gosto. Na estética musical. Na estética. Entendi. Percebe? Eu posso falar agora de artistas mais velhos, não é? Como é o Jorge Palma, como é o Sérgio Godinho, como é o Pedro Brunhosa. É também. Que são referências na música pop, cantautor, nacionais. Mas não foram eles que formaram o meu gosto musical. Embora eu tenha o máximo respeito por eles. Fui e vivi muito dessa herança anglo-saxónica. E do Brasil? Se ouvia do Brasil alguma coisa? Também estava na onda do rock inglês? Estava, estava, estava. Sim. Mas, Roaquinho, agora ouço mais música brasileira agora, ou nos últimos anos, do que em criança. Ou seja, conhecia, se for preciso, os temas, os artistas da moda naquela altura. Mas já não consigo precisar. Claro que depois é inevitável não ouvirmos o Caetano Voloso, o Gilberto Gil. Sim. Mas isso já são clássicos, intemporais, não é? Com o que nos vamos cruzando. Agora é muito mais fácil de eu estar ligado ao Rodrigo Amarante, quem gosta muito, do Cícero, do Tim Bernardo. Por exemplo, ainda ontem estivemos com outro artista brasileiro, o Tagua Tagua, conhece? Tagua Tagua, sim. Estivemos a jantar com ele aqui. E o Paulo Novaes também, vamos nos encontrar com ele hoje. Então você está fazendo também uma ligação com os músicos contemporâneos seus, aqui do Brasil especialmente. Sim, 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 sim. É que é ótimo. É bom ter esse intercâmbio. Eu acho que é uma coisa saudável e de influências mútuas. Eu acho uma coisa saudável musicalmente, muito bom mesmo. Agora, você não acha curioso que a gente está aqui sob impacto, no Brasil especialmente, de figuras como o de Caetano Veloso e o Gilberto Gil fazendo 80 anos e tal, que a gente fica impressionado com a longevidade da obra desses artistas. Aqui no Brasil especialmente, não é? Sim, sim. E para outros lugares, o Gilberto Gil também viajando pela Europa e outros artistas, Milton Nascimento se despedindo dos palcos, não é? Esses artistas são, mesmo em Portugal, esses artistas são adorados, são idolatrados. Sim. E a resposta é quando, ainda há pouco tempo, passou por lá o Caetano e o Gilberto Gil, e tinha as salas completamente esgotadas, esgotadas, mas há muito tempo, toda a gente ansiava por ver, e eram os portugueses. Pois é. E a gozada é que também é uma geração que vem antes de você, não é? E é curioso. E em Portugal também tem artistas hoje que são tão longevos quanto o caso de Chico, de Caetano, Gil, pode chamar o Chico daqui a pouco também, vai fazer 80 anos, o Martinho da Vila, todos esses artistas que são, basicamente, começaram nos anos 60, 70, não é? E ainda estão em atividade. Em Portugal também tem, os artistas seguem a carreira ou tem os que abandonam mais cedo? Como é que se fossemos comparar, assim, essa... Acontece de tudo. Temos algumas referências que também têm 70 anos, 70 e tal anos, e que ainda estão no ativo. Eu falei isso de Jorge Palma, que é um cantautor que também fez 74, se não me engano. E eu há uns tempos... Eu também faço uma produção e programação no teatro e fizemos o concerto de Jorge Palma no dia de aniversário dele e ele fez, se não me engano, 74. E estava ótimo. Agora, o que eu acho é... São circunstâncias diferentes. O Brasil é gigante, não é? Permite que... Como é que eu ia dizer? A dimensão de um Caetano ou de Gilberto Gil é infinitamente superior à dimensão de outro artista em Portugal. Mas, em termos de longevidade, há alguns. Há alguns. Há alguns. E aí eu queria falar... Você tocou no assunto de produtor, programador do teatro e tal. Eu queria que você falasse da cidade de onde você vem, que eu fui pesquisar ali. Echei um encanto. A cidade chama Fafi, que é distrito de Braga, no região norte de Portugal. Muito linda, não é? Aquela região eu conheço ou não conheço essa sua cidade. Mas aí fiquei encantado pelo teatro que foi recuperado e tal. Fala um pouquinho dessas suas cidades, das suas origens aí. Conte um pouquinho para nós. Olha, eu sou natural de Fafi. É uma pequena cidade, como disseste, muito bem. É no norte de Portugal, distrito de Braga. É uma cidade pequenina. Mas é muito simpática. E muito carismática, se assim posso dizer. As pessoas também recebem muito bem. E têm uma certa ligação ao Brasil. Na medida em que houve muita imigração para o Brasil, se me engano os anos, posso estar em 50, 60, ou talvez antes. E depois até os, como é que se diz, os imigrantes regressados, que vieram pessoas abastadas, que fizeram um retorno para Portugal, construir uma série de casas, que lhe chamam as Casas da Arquitetura Brasileira. É mesmo? E há uma série de edifícios, já são centenários, alguns deles, que têm essa conotação. E até há uma série de iniciativas chamadas Fafo dos Brasileiros. Os brasileiros eram os portugueses que tinham ido para o Brasil, mas que depois também já traziam família. Há sim uma ligação... Não sou indicada para explicar. Uma ligação forte com o Brasil. Dá-lhe emigração de Portugal para o Brasil aqui, voltando para a terra de origem e construindo alguma coisa importante. Fale, desculpe. E depois, à vontade. E depois até acho que é uma coisa que pode ter mais essa ligação, que é o facto de nós também de acolhermos muito bem, de sermos muito simpáticos, assim como possam ser chão. Por isso não trouxemos uma herança arquitetónica só, mas também de bem-estar com o mundo e com as pessoas e de querer receber. E acho que é uma característica da cidade também. Não é que Portugal receba mal, mas eu defendo mais sempre o Norte do que o Sul, e digo sempre que o Norte recebe melhor do que o Sul. Isso já vai criar uma polêmica, não é, Walter? Sim, estou pronto para defender essa polêmica. Agora o teatro lá que eu vi, você trabalha nesse teatro também? Você trabalha como diretor musical, programa? Eu faço uma direção artística, não do teatro. Direção artística. É da prefeitura. O teatro é da prefeitura. Mas eu faço lá uma série de projetos há muitos anos e faço a programação de alguns projetos, nos quais já incluí uma série de artistas brasileiros. Levo lá e recebo. Beleza. Você faz a Ponte Brasil-Portugal, que é muito bom. Sim. Agora você sente, por exemplo, muitos artistas que estão indo para Portugal, por vários motivos, não é? Existe também uma questão, é claro, quando você tem uma ultradireita, existe agora em Portugal um movimento, não é? de xenofobia, na Europa em geral, não vamos dizer só Portugal, vamos falar na França, na Espanha e tudo mais. Um movimento de xenofobia. Como é que você vê isso aí? Porque às vezes o artista vai para lá, uns vão morar lá, outros vão só trabalhar, como você citou, os tours de Caetano, Gil e tudo mais. E outros que estão lá há um tempo, o Fred Martins, por exemplo, um grande amigo nosso aqui, que mora em Lisboa, está há um tempo lá em Portugal. e a Amandu Costa, grande violonista brasileiro, que mora em Lisboa hoje, não é? E eles estão para lá por conta também da falta de alternativas, principalmente na música instrumental brasileira, não é? Então eles ficam por lá porque fazem os tours, pelo verão europeu, depois vão para os Estados Unidos e tal. Até é mais prático, em algum momento, estar em Portugal, não é? Para fazer os tours, não é? Principalmente música instrumental. E também tem o lado da xenofobia, não é? Que existe sempre uma onda, não é? Xenófoba em função de políticas de ultradireita, não é? Como é que você vê isso também? Porque devem te perguntar o tempo todo, não é? Quando você chegou aqui, o que acontece em Portugal e tal, não é? Que a gente sempre foi bem recebido, mas às vezes sempre tem um movimento contrário, não é? Como é que você vê isso? É uma realidade essa, não é? Eu não quero acreditar que ela é assim tão gigante ou grande quanto pensamos. Eu agora falo mais em Portugal, não é? Existe, claro que existe, mas também eu gosto sempre de falar da parte positiva, que é de milhões de pessoas que não são assim e que têm todo o gosto em acolher todo tipo de nacionalidades, todo tipo de pessoas e que estejam com vontade de viver no país. Agora, é verdade que surgem esses movimentos. Eu creio que até sejam mais nas grandes cidades que se sentem mais isso, não é? Ou seja, a minha cidade e o meu distrito é mais pequeno, talvez não tenha tanta essa reação. Mas vou dar um exemplo. Braga, a cidade de Braga, acho que é das cidades que têm mais brasileiros a viver e a trabalhar e, pelo que eu sei, extremamente bem recebidos. Estão muitos, muitos, aliás, vamos a qualquer sítio, somos atendidos em todo tipo de serviços por brasileiros e acho que estão a começar a ficar inseridos. Agora, eu não tenho um conhecimento profundo sobre esses casos de... Sei que vou vendo aqui e ali, mas tenho sempre a esperança que seja uma coisa muito pequena e diminuta. Muito pequena. Eu estou falando de Portugal, mas a gente pode estender esse exemplo para outros países, como a Espanha e a França também. O movimento de luta à direita é xenófilo, claramente. Eles falam assim, ah, migrantes fora e tal. Nas campanhas políticas, não é? São assim. É muito... Estamos a viver tempos complicados e de extremismos muito grandes. Verdade. E eu acho que já está a haver uma falta de discernimento muito grande por parte das pessoas. Acho que as pessoas também estão um bocado perdidas e às vezes esses movimentos acabam por tomar conta da consciência das pessoas. Mas eu às vezes penso nisso na França. A França é um país de imigrantes. A França recebe há dezenas de anos imigrantes de todo o lado do mundo, desde a África, desde o resto da Europa. Portugal tem uma expressão enorme de imigrantes em França. Agora, o que é que tem... Temos que contrariar isso de alguma forma e sem ódio. Se eles combatem com ódio, nós temos que fazer o contrário. E é no diálogo e através da música... Aí é que eu ia chegar exatamente a esse ponto. A música... E de promovermos exatamente isso. Exatamente o contrário, que é a solidariedade entre as pessoas e a boa vontade de estarmos todos juntos para o bem. A música tem esse poder, eu acho também. Estou com você. Claro que sim. Tem esse poder de confraternizar as pessoas, ligar as pessoas e diminuir essas diferenças cada vez mais. Vamos começar a passear pela sua discografia. Eu vou ouvir duas músicas do Mediterrâneo de 2016. Oeste e depois Guarda-me Esta Noite. Até sugeri a você, você permitiu, porque Guarda-me Esta Noite tem uma gravação do disco e também tem uma gravação você também tocando violão no teatro, que eu não lembro onde é, você pode até nos dizer. E vamos ouvir essas duas músicas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas canções. Oeste e Guarda-me Esta Noite, por favor. São duas canções do meu disco, ou seja, o meu primeiro álbum, Mediterrâneo, que acabaram por ser duas canções especiais. Eu nunca pensei que elas pudessem ser... uma espécie de hino para algumas pessoas. E eu falo de hino sem eu ser um músico altamente reconhecido ou famoso, ou qualquer coisa. Ou seja, acabei por entrar num nicho de pessoas, uns melómanos, melancólicos, que gostam dessas canções. E duas canções distintas. Este do Guarda-me Esta Noite é uma espécie de mensagem para aproveitarmos uma espécie de um carpe diem, mas para não deixarmos nada por fazer ou dizer, ficarmos à espera, porque o tempo esgota, a cada segundo deixamos passar um bocadinho de vida, e é uma mensagem para nós, não deixarmos nada por fazer. e fazermos o bem. Entregarmos-nos um amor, uma paixão tórrida, ou desistir de alguma coisa para mudarmos a vida, de fato, para nos tornarmos o mais feliz possível. E estamos aqui tão pouco tempo, porque é que devemos adiar aqui decisões que nos façam felizes? Tá bom, então. Então vamos ouvir o Oeste, na sequência Guarda-me Esta Noite, uma gravação. Você lembra de que lugar é essa que a gente tem essa gravação, esse vídeo do show? Onde você estava tocando? Já não sei. Que está no YouTube. É um teatro? É no teatro, é no teatro. Não sei se será na Casa das Artes de Famalecão, talvez, não sei. Estou com outro músico a tocar lá do lado. Não, sozinho. Você no violão sozinho. Já não sei, já não me lembro. Mas tudo bem. Com certeza foi num sítio maravilhoso. Então vamos ouvir o Oeste e Guarda-me Esta Noite. Você vai poder ver também o Walter Lobo tocando. Aqui no YouTube a gente vai passar o vídeo, o clipe, o Primeiro Oeste tem um clipe. E o Guarda-me Esta Noite tem um vídeo dele tocando num show ao vivo. Vamos ouvir agora. Roda! Contas soltas vão cair aos pés num oeste onde eu não dançava. Foi o som, foi a luz em si. Foi a sorte que eu não contava. Só de te abraçar sinto que a música altera-me em tudo mais. A música altera, o meu corpo altera, o mundo altera-se. Só de ver dançar sinto que a música altera-me em tudo mais. A música altera, o meu corpo altera, o mundo altera-se. A música altera, o meu corpo altera-se. Um amparo Só de te abraçar sinto que a música altera-me em tudo mais A música altera, o meu corpo altera, o mundo altera-se Só de ver dançar sinto que a música altera-me em tudo mais A música altera, o meu corpo altera, o mundo altera-se Ai, meu amor Só de te abraçar sinto que a música altera-me em tudo mais A música altera, o meu corpo altera, o mundo altera-se Só de ver dançar sinto que a música altera-me em tudo mais A música altera, o meu corpo altera, o mundo altera-se Só de te abraçar sinto que a música altera-me em tudo mais A música altera, o meu corpo altera, o mundo altera-se Só de ver dançar sinto que a música altera-me em tudo mais A música altera, o meu corpo altera-se Ai, meu amor A música altera, o meu corpo altera-se A música altera, o meu corpo altera-se A música altera, o meu corpo altera-se O meu corpo altera, o meu corpo altera-se Como se soubesse que amanhã Não há um amanhã tão certo Guarde-me esta noite Guarda-me esta noite E o universo ainda não tem O que nos falta para sermos eternos Guarda-me esta noite Escreve a nossa história Guarda-me esta noite Guarda-me esta noite Guarda-me esta noite Guarda-me esta noite Como se não houvesse amanhã Estamos de volta com o Walter Lobo Está lançando a primeira parte de Um Assalto E está passeando aqui, passeando, olha só O cara está trabalhando, eu falo que está passeando Mas pode ser um passeio também, né? Fazendo um tour aqui pelo Brasil, já fez Passou por São Paulo No Sesc Pinheiros Porto Alegre Rio de Janeiro E shows em Buenos Aires E tudo mais Depois retorna para... Depois, como que é? Depois de todo esse tour Você está voltando para Portugal? Sim Ou ainda vai fazer mais um tour por aí? Não, depois regressa a Portugal Já com os soldados do Brasil Que legal Agora, você falou dessa questão do guarda-me esta noite Da questão do carpe dinho, né? Como você falou da expressão Aproveitar ao máximo o dia As coisas do dia e tal Isso apareceu muito na pandemia, né, Walter? A noção, digamos, de finitude da vida Apareceu muito na pandemia Quando a gente teve que ficar isolado Muita gente, amigos, foram embora Morreram Veio essa pandemia A gente começou a repensar um pouco Aliás, até brinco aqui Que a gente ouseu repensar, refletir Ressignificar, né? Tudo no re Por conta desse isolamento, né? E quando você traz uma mensagem assim Vamos aproveitar o tempo Vamos aproveitar o dia e tudo mais E essa sensação de finitude Foi muito clara para todo mundo Como é que você passou a pandemia Que a gente está aqui considerando Esse ano de transição, né? Sendo otimista, né? Sim, sim O ano de transição Porque a gente já está voltando aos espetáculos Você está aqui fazendo espetáculos ao vivo No Brasil, enfim Como é que você lidou com isso? Porque também parou a atividade do artista, né? Você teve que parar Porque você teve que parar Como é que foi para você? Como é que você encarou isso? Pessoalmente e artisticamente também? Acho que foi Como a maior parte das pessoas Isto foi um grande choque Para toda a gente Não estávamos preparados para isto Ninguém Que viveu a nossa A nossa época Estava preparada para isso Nós estamos habituados A uma espécie de uma vida regular E isto realmente mexeu Eu tenho a sorte De ter alguma serenidade De ser uma pessoa relativamente serena E racional E consegui-me segurar Isto aqui estou a falar A nível pessoal Não é? Ou seja Mantive a minha calma Dentro também Do meu privilégio Que é o privilégio De ter As condições básicas Estou a falar Estou a falar por mim Não estou a falar De muita gente Que não tem Essas condições básicas E essas pessoas É que tiveram Outro tipo De problemas Mas Foi realmente Fez-me repensar Também As prioridades Da nossa vida O que é que nós Perdemos tempo O que é que nos faz Ser mais felizes A quem é que nós Nos devemos dedicar E pensamos também Mais no outro Nas pessoas E deixamos pensar Tão em nós Às vezes Estar centrados No eu E pensar no resto Artisticamente E você viveu Esse tempo Na pandemia Aonde? Você estava em que lugar? Em casa Estava em casa Em Faf Estava em casa Sim, sim A sorte De viver Numa cidade Mais pequena É essa Ou seja Não há tanta Densidade populacional Diferente Estou aqui Hoje Em São Paulo Vejo estes edifícios E moram mais pessoas Em alguns prédios Do que na minha cidade Não é? São realidades Muito diferentes Por isso A tua realidade Vivida em São Paulo E a minha Na minha cidade É diferente Não, e a pandemia Foi diferente Para quem mora No centro urbano Como São Paulo Ou Lisboa Ou Porto E quem mora Na cidade menor Sem dúvida Acabei por sentir Menos isso Que podia Ao final do dia Sair de casa Sem me cruzar com ninguém Nos mercados Não há tanta gente Podemos manter Essa distância É um bocadinho É um bocadinho diferente Isso aliviou Um bocado Esse período Mas imagino Que seja Passar aqui Uma fase De confinamento Em São Paulo Deve ser Complicado Artificamente Pararam realmente Alguns concertos No entanto De forma diferente Com o Brasil Sei que Aqui houve Paragem completa Em Portugal Houve uma série De fases Em que havia Um confinamento Depois voltavam A reabrir Os teatros Com uma série De condicionantes Com máscara Distanciamento Lutação Diminuída Dos espaços Isso levou A que tu Quando reabria Voltavas A fazer alguns shows Mas entretanto Vinha uma segunda vaga Voltava a fechar Mais dois meses Voltou a abrir O que é que isso Levou? Que não te sentisses Completamente Parado Ou seja Não foi um ano Completamente parado Era um vai e vem Mas acabava por Dar uma sensação De que estávamos a evoluir E que não estávamos Completamente Parados Isso Em relação Aqui ao Brasil Pelo que eu sei Foi uma vantagem Para nós Porque Tivemos alguma Ligação Sempre com estas Condicionantes Dos de máscara De metade Da lotação Um terço De lotação Dos espaços Outra coisa Que houve Foi muito interessante Foi muitos eventos Ao ar livre Ah Isso é Ocuparam os espaços Mais saudável Completamente Perfeito Lutação Também de espaços Com lugares marcados Mas Mas isso mais no verão No verão No verão É a partir de junho De junho até setembro Houve muita coisa Assim Não é igual Não é um festival Normal Mas Permitiu Que nós Nos aliviássemos Um bocadinho mais E que não considerássemos Isto Completamente fechado E também Do ponto de vista Financeiro Vamos falar A coisa Pragmática O artista Parado Sem nada Aí é complicado Sobreviver Você chegou a fazer Utilizar Por exemplo As redes Que aqui no Brasil A gente Teve uma loucura Todo mundo Foi fazer live É live É live Para lá É live Para cá Fazendo todo mundo Ao mesmo tempo Ao mesmo horário Foi uma confusão Porque era uma necessidade Eu acho que o artista Como você é Tem uma necessidade De estar expondo O seu trabalho E o fato De estar parado E podendo perder Talvez O espaço Na mídia E tal Foi um desespero Todo mundo fazendo live Transmissões Pela internet E fazendo Apresentações Em casa Em estúdios Em casa E tal Você participou De alguma coisa Nesse sentido Ou não? Fiz algumas Mas pouca coisa Foi mais no início Nessa febre Que estás a falar De que toda a gente Tinha a necessidade De mostrar E que queria contribuir Para que as pessoas Tivessem uma Companhia em casa Que tivessem Alguma coisa em casa Fiz uma ou duas Mas Eu acho que depois Em Portugal Como havia essas aberturas Caiu rápido isso Porque nós ficamos Fechados Se não engano Em março O primeiro confinamento Foi em março Está falando De quando? De 20? De 20 De 20 De 20 De 20 Sim Ficamos em março Mas passado Dois meses E qualquer coisa Reabriu E houve logo Uma primeira Lufada De ar fresco Não é? E isso depois Fez quebrar Porque Deixou de fazer sentido Fazer essas lives Todas Porque de repente Já tínhamos a possibilidade De um primeiro contacto Com o show Mas Voltamos outra vez Eu vou-te ser sincero Já nem me lembro muito bem Ainda bem Não me lembro muito bem Que é uma coisa Deve ter sido Claro Foi melhor Do ponto de vista Financeiro Poder tocar E depois voltar Mas esse vai e vem Também é uma coisa Que deixa o artista Você não podia programar Um tour Como você está fazendo Não 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 E eu vi outros Outros foram marcados E depois desmarcados Claro Depois Vamos ter marcação Para setembro e outubro Vinha uma segunda vaga Fica tudo sem efeito Já só era em dezembro E outros caíram Mas É sempre complicado Mas E aqueles grandes festivais Que tem na Europa E Portugal também Em todos os Estou falando da Europa em geral E Portugal em particular Esses festivais de verão Esses festivais Que reúnem muita gente Eu me lembro de alguns festivais Que tem muita gente Aquela coisa Até o Rock in Rio Que teve em Lisboa Então Enfim Esses festivais Voltaram já esse ano A coisa Este ano já voltaram Já normalizado Já voltaram Já voltaram Este ano Já houve o primeiro Grande festival Foi o Primavera Sound Se não me engano Sim Que agora também vai haver No Brasil Não é? Vai haver também E Em Portugal E já foi Sem qualquer Condicionante Foi E estava Tudo completamente cheio Não sei Trinta mil pessoas Quarenta mil pessoas Por dia Pois é Acho que era isso Acho que era isso E também ainda Recentemente foi Estão a ser todos O Super Rock Super Rock O Rock in Rio Em Portugal O Nós Alive Acho que deve ser Dos maiores Não Rock in Rio é o maior Completamente cheio Já sem Qualquer condicionante Ou seja Isto é animador Não é? Quer dizer Se conseguir fazer isto E você poder Vir para cá também E se apresentar Também Porque senão Não seria possível Porque tinha As restrições De passagem aérea De trâmite burocrático E de saúde mesmo Apresentar o passaporte As vacinas E tudo mais Ainda fizemos isso Ainda fizemos isso Mas já estamos Já estou vacinado A gente tem um certificado De vacinação Ainda fizemos o teste Mas já foi mais simples Uma coisa mais Descontraída Não com aquela pressão Não é? Se eu apanho O Covid Vou ficar aqui Não sei quantos dias Preso Sozinho Num quarto Não é? Nós parece que Carregávamos uma cruz Pois é Bom Com a vacina Isso mudou Mas antes da vacina Era bem pior Porque o sujeito Pegava Covid E ia para o hospital E com o hospital Olha a situação Você teve algum caso De amigos Ou próximos músicos Que foram embora Porque aqui no Brasil Tem uma lista grande Nós aqui na rádio Quase todo dia A gente noticiava Um caso aqui E você teve algum amigo Particularmente Da área de música? Não Não Que bom Não tive Quase toda a gente Teve Teve Covid Isso Algumas pessoas Com mais sintomas Outros menos Mas não conheço Ninguém que diretamente Tenha Tenha falecido Ou Que bom Problemas muito graves Estão também num meio Relativamente pequeno Não é? Pois é Há quem tenha tido Mas Felizmente Eu também acho Em Portugal aconteceu Um bocadinho isso Que é Houve logo uma contenção rápida Exato E as pessoas Resguardaram-se Realmente Não é? E entretanto Conseguiram aguentar Conseguiram aguentar Depois com a vacina Também Portugal E ali na Europa Foi muito rápido E eficaz A vacinação Esse processo Acho que tudo isso Levou a que Os números Fossem muito menores E o impacto Fosse menor Que bom Que bom Aquilo que estávamos a falar É um privilégio Isso são privilégios São privilégios De termos Estar num sítio assim Legal Vamos parar de falar Vamos parar de falar De pandemia Já chega Esgotamos assunto Política Agora vamos voltar Para a música Vamos falar Primeira parte De um assalto Primeiro Por que você botou Esse título Primeira parte De um assalto A gente fala Será que é um disco Que o cara vai ter Umas coisas policiais Assim Umas coisas assim Thriller e tal Não Não tem nada a ver Explica aí para nós O assalto O assalto é aquele choque Quando és tomado de assalto Mas aqui estamos a referir A uma emoção Ou uma sensação E eu falo Talvez numa fase Mais madura De uma série De sensações Ou emoções Ou mensagens Que nos devem Tomar de assalto De alguma forma Seja um de esperança Seja De amor Seja uma paixão Seja um flerte Vivemos uma paixão Tórrida Sim Ou uma coisa avassaladora Que pega Avassaladora Sim E que mexe E mexe realmente Connosco Também há tantas Por conta de muita música Que não me faz mexer Absolutamente nada Hoje temos Tanta informação Tanta música E há E há pouca Que me diga muito Há pouca música Que me diga muito É verdade No que toca a palavra A mensagem A sonoridade E Tentei Pelo menos Dentro do meu registro Fazer um bocadinho isso Meio na contramão Do que existe hoje Esse volume Excessivo De informação E de música Nas plataformas digitais É uma loucura E o próprio som E o próprio som Das músicas É comprimido É Também é avassalador De alguma forma E esse disco É um disco É um disco Com espaço Com calma Com serenidade Um respiro Um respiro É um respiro Ou seja Eu às vezes digo Não podem ouvir isto Muitas vezes Mas quando é para descansar Ouçam o meu disco Um disco para relaxar Para meditar Perfeitamente Então vamos ouvir As duas primeiras canções O que o sol guardou E privilégio Fala um pouquinho Dessas duas Que a gente ouvi aqui Na sequência Olha O que o sol guardou É uma canção De esperança De esperança De continuarmos A olhar em frente E mesmo que tenhamos passado Um mau bocado Seja a que nível for De Cortarmos amarras Não nos importarmos Com os limites E Viver Viver E usufruir A mensagem é tão simples Quanto essa Mas às vezes Parece um clichê Mas tem que ser repetida Mais vezes As pessoas esquecem-se Às vezes de viver Não é? E estão presas A algumas coisas O privilégio É uma canção Assim Bem melancólica Que é só Sobre O existir O estar Não ter que ser Não ter que Não é uma canção De Sermos Pretenciosos Ambiciosos Mas Uma coisa que também Nos esquecemos é Simplesmente De estar Eu às vezes Só quero estar Não quero estar A pensar em mais nada Só quero estar E usufruir Essas mensagens São boas Nesse momento De tanta tensão Ainda mais Isso que você É exatamente Você precisa se encontrar Com a Monja Conha Aqui em São Paulo Monja Conha Vou apontar aqui Vai ver Vai ver Vai ver Vocês podem fazer o contato E passo os contatos Então vamos ouvir O que o sol guardou E privilégio Roda Música Agarro o que houver Sem medo Imponha em limite A encher Eu não sofro mais Não dependo mais Coleciono percalços Por o prazer Acendo-me ao céu Com o nervo É claro pra mim Saber-nos Se valemos mais Dissertamos mais Nada em mim é desejo De um homem Enquanto houver Uma luz Não deixo que matem o sonho Enquanto houver Uma luz Num calo e grito De raiva Continua a saber Do que só guardou Continua a saber Do que só guardou O que só guardou O que só guardou O que só guardou Enquanto houver uma luz Não deixo que matem o sonho Enquanto houver uma luz Um calo e grito de raiva Continua o sabor do que o sol guardou 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 Um calo e grito de raiva Que quadro tão bonito Junto à praia por do sol Tenho tanto pra dizer Mas vou ter que resumir Quando todos vão a correr Sem saberem para onde ir Eu serenamente soube Não vou ter mais que pedir Privilégio é estarmos juntos Com o mesmo humor Ir olhando o vazio Privilégio é viver Ao teu tempo e sabor Ir fazendo a viagem E dar tudo Para te ver feliz Dançarei Para te ver feliz Dançarei O fim é certo O fim é certo Não quero vê-lo perto Não me importo Que esperem por nós O fim é certo O fim é certo Não quero vê-lo perto Não me importo Que esperem por nós Privilégio é estarmos juntos Com o mesmo humor Ir olhando o vazio E ver tu Privilégio é viver Ao teu tempo e sabor Ir fazendo a viagem E dar tudo Pra te ver feliz Dançarei Pra te ver feliz Dançarei Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta Com o Walter Lobo Walter Lobo é cantor Compositor português Nasci na cidade de Faf Eu fiquei com uma inveja Preciso conhecer essa cidade Imediatamente Se for todo mundo Gente boa como você Vai ser uma cidade linda Na região de Braga Onde é a região de Braga A gente está na hora do almoço A região de Braga Onde tem o arroz de Braga Eu estou enganado Arroz de Braga? Arroz de Braga Você deveria saber O arroz de Braga É famoso Os portugueses Nos trouxeram aqui Sei que é o bacalhau à Braga Também tem o bacalhau à Braga E tem o arroz de Braga também Que é uma mistura Uma delícia Enfim Mas voltemos à música E o Walter está passeando aqui Fazendo um tour Como vocês falam Digressão Não é isso? Que é o tour Português de Portugal Eu gosto Digressão Que também é uma digressão Para nós Os dois lados O tour Passeando aqui E mostrando o seu trabalho Agora você pretende fazer Nesse passe Nesse andar aqui pelo Brasil Você disse que já fez Alguns contatos Com alguns músicos Que você tem Gosta e tudo mais Vai pintar assim Por exemplo Alguma parceria Você pensa nisso? Você gosta disso? Está aberto a esse tipo de coisa? Uma parceria com algum músico Aqui do Brasil? Alguma coisa? Ou você já está fazendo? Eu não sei Ainda não estou a fazer nada Mas eu sou um ser humano aberto E que tudo é possível Por isso Há uma coisa que gosto de fazer Que é deixar tudo naturalmente Se tiver que acontecer Acontecerá Mas sem forçar Eu gosto disso Você conhece o samba do Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar? É assim Deixa a vida me levar Então é mais ou menos Nesse sentido Exatamente Exatamente Sem forçar Acho que na vida Isso é quase como uma Uma relação amorosa Se forçar uma relação amorosa Não vai funcionar Claro, não vai funcionar Mas tem algum contato aí já Que você pode nos adiantar? Eu adoro um Um spoiler, né? Você está lançando o disco Eu já quero saber o que vai acontecer Mais para frente e tal Você já tem Diga lá Não, não tenho Sendo sincero O mais sincero possível Não tenho nenhum plano Mas Ainda hoje vamos marcar um jantar Com um músico Daqui Nunca sabe-se Se do jantar Estamos pegando Pegando no violão E estamos dois A fazer uma canção Por isso Se acontecer assim Tudo ok Vamos para a frente Naturalmente Sem forçar Naturalmente Agora Eu estou perguntando isso para você Volta Porque aqui no Brasil Por causa da pandemia Do isolamento Muitos artistas Os carentes Todos nós Também os músicos E os apresentadores Enfim A gente trabalhando na rádio E no YouTube E tudo mais Uma carência muito grande Então havia sempre uma necessidade De trabalhar De compor De criar Para dizer uma coisa Então por exemplo Citando aqui o Chico César É um músico aqui Ele compôs durante essa pandemia Inúmeras canções Com muitas parcerias Muitas parcerias Porque o que ele dizia Porque ele estava carente Então ele foi hiperativo Durante o isolamento Tem uns que ficaram deprimidos Como eu sempre falo aqui Na programação da rádio A gente entrevistou tantos músicos aqui Mais de 530 Desde março de 2020 Que começou aqui o isolamento Para nós E muitos deles ficaram hiperativos também Uns que ficaram deprimidos Pararam Não fizeram nada Nem pegaram o violão Foi muito triste E outros que ficaram hiperativos O caso do Chico César E outros músicos Que aproveitaram esse período Para compor muito Uma necessidade De trocar também informações Com outros músicos Mesmo do Brasil E de fora do Brasil Para trocar experiências Informações Por conta do isolamento E isso aconteceu muito aqui E é bom que você esteja aqui Pessoalmente Que aí o contato é mais Mais forte E de repente A coisa surge Mas é gozado Que teve um movimento Eu não sei como foi Em Portugal Mas os artistas Acabaram se unindo Ou não? Sim, sim É normal Porque também Devido a esse isolamento As pessoas tiveram que buscar Esse contacto Essa companhia E se a música Serve para alguma coisa Para nos unirmos E acabou por ser Uma espécie de terapia Enquanto as pessoas Estiveram a compor E a fazer essas parcerias Também animava-lhes o espírito Ajudava-as a passar o tempo E mais do que só De uma perspectiva profissional Acho que era uma coisa Mais terapêutica E de estar ligadas à vida Estar ligadas à vida Mais do que de um ponto de vista Profissional Ou porque Quero fazer isto Com aquela pessoa Acho que foi Uma reação Puramente Natural E humana De necessidade Da carência Do carência De sujeitar Contato Poxa, eu estou aqui parado Nunca fiz uma música Que eu não sei quem Que eu gosto tanto Eu vou ligar para ele Ele ligava Você quer fazer uma música comigo? E a outra pessoa Também estava em casa E disse Não, vamos a isso Manda-me Na guitarra Que eu já Faço uma letra Para isto Já canto aqui E isso Você fez alguma coisa Nesse sentido? Não Eu falava com muita gente E ainda faço isso Agora Mantenho Que eu todos os dias Ligava cerca de uma hora A cada um dos meus amigos Passava o dia O telefone Que bom Mas era mais Com alguns músicos Mas outros eram produtores E acabamos por Iniciar A composição De algumas canções Ou seja Não era parceria Tipo Músico A Com músico B Mas com produtores E outros amigos E trocávamos uma série De ideias E inspirávamos Um ao outro Com projetos E tal Desenhando projetos Sim Exatamente Exatamente Por exemplo Você já tem outro projeto Já engatilhado Na sequência Do primeira parte De um assalto Já tem alguma coisa Pronto Sim Eu tenho uma série De canções Eu edito poucas coisas Só tenho estes três trabalhos Mas eu tenho muitas músicas Compostas No entanto Eu às vezes também não gosto De editar Por editar Entendi O mundo já tem tanta confusão Assim eu só gosto de vez em quando Trazer um bocadinho Da minha informação Não gosto de ser invasivo Entendi Não gosto de incomodar Por isso eu quero sempre Trazer devagarinho As minhas coisas Pouso E saio devagar Depois volto outra vez Não gosto Para mim Daquela De Ser uma coisa Um processo contínuo Quase mecânico De Faz Agora passado mais um ano e meio Ou dois Outros discos E mais outros Quando tiver um grupo De canções Um conjunto de canções Que digam Isto faz sentido Estar Registado Num disco Isto É uma obra Realmente E você não se preocupa Com a demanda do mercado Por exemplo Hoje em dia A gente vê artistas Que começam a lançar singles Que nem lançam mais um álbum Um tempo inteiro Lançam singles E querem estar sempre Nas redes sociais Estarem Aí Com Aquela busca E frenética Pelo clique Como a gente fala aqui O sujeito que está na internet Como é que você lida Com essas redes sociais Ou você vai na contramão De tudo isso Que me parece Que você Não está nessa onda Ao contrário Você não está preocupado Com essa demanda De estar toda hora Na rede Se apresentando Fazendo Gravações Stories Enfim Como é que é? Nada disso Estou na contramão completa É o que eu te disse Detesto ser invasivo E E eu só quero Que as pessoas Me reconheçam a mim Por duas coisas Uma Que seja Pelas minhas canções Pela música Podem gostar Ou não gostar Mas que digam assim As canções daquele tipo Valem a pena Eu quero ser reconhecido por isso Outra Por ser um tipo simpático Mais nada Não quero ser uma pessoa famosa Por outra coisa qualquer Quero só Que as pessoas gostem das minhas canções E então Eu não gosto de me promover Enquanto pessoa Enquanto figura pública Enquanto O meu estilo de vida Isso não me interessa Quero promover A minha mensagem As minhas canções E que elas signifiquem Para o número de pessoas Que for Pequeno Ou grande Que signifiquem Alguma coisa para elas Eu estava ontem A comentar aqui Com uma amiga nossa Que disse Ouvir ao Brasil E ter A plateia que tiver Seja pequena ou grande Mas saber que há uma pessoa Que saiu de casa Mudou a sua rotina Para ouvir Para vir Ouvir as minhas canções O que é que eu posso Criar mais do que isso? É verdade Não é? Se eu consigo Ouvir do outro lado Do oceano 7 mil quilómetros E tenho aqui Algumas pessoas Para vir ouvir As minhas canções E mudaram O seu hábito Do dia a dia Para vir ver Eu não posso estar Mais honrado do que isso É verdade Eu acho que tem muitos Você tem uma visão Muito legal mesmo Diz que o sujeito Ainda mais hoje Nos centros urbanos Que o sujeito Para sair de casa Cada vez menos As pessoas saem de casa Em função até De aprender a trabalhar No home office De aprender a trabalhar Em casa As pessoas têm saído menos Isso é um fato Então o fato de ir Ver o seu show E tal Realmente Eu tenho que ter O maior respeito Tenho que ter O maior respeito Por quem vem Ver o meu show Agora por outro lado Por outro lado Você que vai nessa contramão Do ponto de vista Para divulgar o seu trabalho Você não vê Um impedimento Um problema Para você Você não se preocupa É mais lento Isso é É verdade Não é? Claro Porque depois Eu não sou uma pessoa Que trabalha No meu Instagram E no Twitter Não tenho TikTok Nem tenho Não sei o que Nem sei fazer nada disso Mas Eu imagino você No TikTok Eu estava pensando Aqui Não vai rolar 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 Porque é um conceito Que não Não condiz comigo Não é? Não condiz comigo Mas acho também Temos uma identidade Uma personalidade E também não estamos E aí que eu também Gosto de transmitir Que é Não vou fazer Uma rendição Da minha identidade Em função De uma Trend De uma moda De um movimento Que não seja Uma coisa Uma causa maior E estar no TikTok Não é uma causa maior Para este Mas tem artista Que acha Que tem que estar É o que temos Para o momento É uma mídia Possível E tudo mais Como eu costumo dizer Está no seu direito Claro Está no seu direito E acho muito bem Que usufrua Dos meios Que tenham Estão a dispor Agora Não temos Todos Estarmos No sítio Eu digo sempre A mesma coisa Que é Eu faço as canções E atiro-as ao rio E elas vão Desaguar Algum sítio E Alguém as vai apanhar Alguém as vai apanhar Agora É um processo Muito mais lento É Mas também Voltando ao termo É mais natural E quem gostar Porque não foi Não se esbarrou Contra elas Ou seja Elas não me apareceram No TikTok Ou no telemóvel Toda a hora Vai ser diferente A ligação vai ser diferente E eu sinto Essa coisa com as pessoas Quem ouve as minhas canções Tem uma ligação diferente Não é uma ligação comercial É uma visão É uma visão romântica Né Walter Como tudo Quero ter na vida É uma visão romântica Eu acho ótimo Mas eu acho incrível Que você vai realmente Ao contrário desse pessoal Todo no frenesi De querer estar nas redes E tal Eu acho isso Até muito chato Né Mas é uma coisa Temos que estar E tal As pessoas são muito Né Ficam até Uma coisa estranha mesmo Né Eu também não gosto muito Não Até eu me sinto Às vezes Até eu me sinto Anormal Em relação a isso Que é A minha passividade Em relação a essas coisas Né Mas É demasiado barulho Demasiada confusão E Eu gosto de estar Zen Deixar as coisas fluir Beleza É isso aí Vamos ouvir mais duas Eu acho incrível Uma postura bastante Diferenciada De muitos artistas Mesmo Que procuram sempre Reclamam das redes Falam mal das redes Porque as redes Enfim Mas tem que Acham que tem que estar lá E ficam disputando espaço Cliques Né A disputa louca Pelos cliques E tudo mais Vamos ouvir mais duas agora O Parate É Parate Tá certo? Parate Não é Parate É Parate Certo? Parate E fizeste-me Fizeste-me sonhar Diga lá Fala um pouquinho Dessas duas Para ti é uma Canção simples É uma mensagem Para qualquer pessoa Que mesmo estando Lá em baixo Há de vir sempre O tempo De De ganhar Pode não estar A ganhar Nem ter forças Para subir Mas terá sempre O seu lugar E E que às vezes Dramatizamos Também uma série De coisas Que aí Eu próprio refiro Que a vida é mais Que um homem Maior que a multidão É o que tu quiseres Amor E E é mesmo isso Às vezes Deixamos-nos abalar Por um pequeno motivo Ou apenas Por uma pessoa E a vida é tão maior Do que isso É sempre A minha mensagem É muito constante Nesse Nesse Coerente Eu diria Coerente É sempre igual Constante E o fizeste-me sonhar É uma espécie De Um romance Tórrido Que às vezes É uma coisa Que nem acontece Baseado em fatos reais Não Walter Vamos fazer uma Uma fofoca Aqui Fofoca brasileira Fofoca brasileira Baseado em fatos reais Isso agora Fica no Imaginário De cada um A ouvir Mas às vezes Faço muito Essa parte Uma espécie De cinema Que é Uma coisa Pode ser altamente Romântica E apaixonante E não ter acontecido Realmente Ou Pois é Ou fisicamente De alguma forma E então Isso é um bocado Essa descrição De alguém Que De alguma forma É Assaltado De uma forma Amorosa E que Ficou a sonhar Com Com esse filme Numa Assim Numa cena Bem romântica Eu quando falo Romance Eu quando falo Romance Não falo Aquilo romance Barato Tipo De entregar Flores E chocolates Estás a ver? É sempre Tipo A todos os filmes Franceses Cinema europeu Francês Do Assim Uma coisa Bem esquisita Não é só Restaurante À luz das velas Não é isso Com o cofiro É só uma coisa Meia Inquietante Não sabemos bem Como é que aquilo Está a mexer connosco Nem sabemos Como vamos reagir Tá bom Vamos ouvir Vamos ouvir Então Para T Para T Porque sempre Vocês ouvem T O T maiúsculo É isso mesmo O T maiúsculo Qual foi a ideia? É uma espécie De inicial De um nome próprio Pronto Para não entregar O nome inteiro Você pôs o T Deixa Deixamos no imaginário Claro Muito bom E fizeste-me Fizeste-me sonhar Então vamos ouvir as duas Roda Podes não estar a ganhar Nem ter forças Para subir Terás sempre O teu lugar Só tens que o descobrir Às vezes Não está tudo bem Temos mesmo Que assumir O eufemismo A disfarçar Antite-se Em confundir A vida é mais Que um homem Maior que a multidão É o que tu quiseres Amor A vida é mais Que um sopro Maior que o furacão É o que tu quiseres Tuas mãos No avalço Amor É o que tu quiseres Amor É o que tu quiseres Tuas mãos No avalço Amor É o que tu quiseres Gosto de te ouvir cantar Escolher o que vais vestir Debater o estado no ar Inventar formas de intervir Gosto de te ver dançar De copo e livro E emergir Deitado ao longo A viajar Saber que podes Decidir A vida é mais Que um homem Maior que a multidão É o que tu quiseres Amor A vida é mais Que um sopro Maior que o furacão É o que tu quiseres Amor É o que tu quiseres Tuas mãos no avalço Amor É o que tu quiseres Amor É o que tu quiseres Tuas mãos no avalço Amor É o que tu quiseres Amor 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 Se inscreva no canal. A caravela mais linda, agitando a maré, modo cinema sentido, em cada poro que houver. Na versão mais idílica, um infémero de ter. Fizeste-me sonhar. Fizeste-me sonhar. Fizeste-me sonhar. Fizeste-me sonhar como o mais belo. Descobrimento ambicioso. Dilacerante prazer. Decorado com linho. Ou despido prazer. Fizeste-me mudar. Fizeste-me mudar. Fizeste-me sonhar. Fizeste-me sonhar. Fizeste-me sonhar. Deixaste-me mudar Deixaste-me sonhar Deixaste-me sonhar Estamos de volta aqui com o Walter Lobo, passando aqui por São Paulo. Ele que é português, nascido na cidade de Fafi, que eu já vou visitar em breve, lá na região de Braga, norte de Portugal. E ele está passeando, está fazendo o tour. Eu faço passear porque também dá tempo do artista, além de trabalhar, fazer o tour, se apresentar, como você está se apresentando aqui no Brasil e depois na Argentina, de conhecer lugares que você tem curiosidade. Fazer um turismo também, ou, Walter, isso não dá? Tem que só trabalhar, pensar no show? Não, não, não. Tem que haver um equilíbrio entre as coisas, não é? E, aliás, se pensarmos de alguma forma, cada contacto, seja com a cidade, com as pessoas, com o meio, também é trabalho, porque são inspirações. Exato. E o que te interessa aqui, por exemplo, do Brasil, do ponto de vista cultural, além da música, que você já disse, que citou alguns artistas que você tem contato aqui no Brasil contemporâneo seu? Eu acho que só o caminhar nas ruas já é cultura, já é cinema. É, a verdade, é a primeira vez que estou aqui, que, por mais conhecimento que tínhamos sobre um país e sobre as cidades, é sempre diferente de estar. E, embora se estivesse aqui logo nas primeiras horas, já é diferente, é inspirador também, da forma como é que se está a ver a vida, como é que reagem as pessoas, como é que elas se organizam. Só isso é inspirador, é bagagem para nós. E irmos modulando também como é que pensa o pensamento, a construção do pensamento. Ou seja, isso é uma espécie de um trabalho disfarçado. E a inspiração para você ver, você citou o cinema, eu já me liguei aqui no cinema e tal. O cinema, a literatura, ou até uma notícia de jornal te inspira para escrever letras, para escrever músicas? Quais as fontes? O que você... Tudo? Tudo, é tudo. Não consigo dizer que é só uma coisa ou outra. Eu falo muitas vezes essa parte do cinema, e eu não sou o maior cinéfono do mundo, mas gosto de algumas coisas e gosto das estéticas, a todos os níveis. A própria arquitetura me influencia na composição, na forma de vida. Nós estávamos a ver alguns edifícios, eu estava a imaginar a quantidade de pessoas que moravam nestes edifícios, e eu a pensar como é que seria uma vida cruzada destas pessoas, como é que seria a relação destas pessoas dentro do próprio prédio. E às vezes não há nem relação, né, Walter? Estes pensando bem? Às vezes nem a relação, as pessoas nem se encontram. É muito louco isso, né? É louco. Ou seja, só isso é inspirador dessa forma, só de pensarmos como é que se relacionam as pessoas. E aqui em São Paulo, agora, em algumas regiões, alguns bairros que você vai andar por aí, acontecendo o seguinte, tem prédios de mais de 40 andares que eles estão fundos, mas normalmente isso se dava nos centros de trabalho, nos centros urbanos, nos centros bancários, da economia, no centro da cidade de São Paulo e em outras regiões. Hoje, nos bairros mesmo, de população em geral, alguns bairros estão tendo prédios altíssimos agora, mais de 40 andares. Isso não era comum aqui em São Paulo. Claro, sempre tivemos edifícios altos, mas eram edifícios comerciais, para ser preciso. Hoje, não. Edifícios residenciais, também com mais de 40 andares, estão sendo criados, que é um negócio muito estranho, né? Mesmo para nós, que vivemos em uma cidade tão grande como São Paulo, a gente fica meio assustado com edifícios. Antes era um edifício de 20 andares, agora, 40, coisa assim. O edifício onde eu moro tem três andares. Por isso, imagina. Estou falando, eu fico com inveja. Isso é o baixo, esquerdo e direito. Ou seja, moram seis famílias no mesmo prédio. Que se conhecem, conhecem pelo nome, pelo sobrenome. Completamente. Posso deixar a porta aberta? Posso deixar a porta aberta? Ai, que inveja. Que inveja. Mas é, são outros modos. Então, você vai estar aqui em São Paulo, vai andar para o Rio de Janeiro e Porto Alegre. Você vai estar no sul do país e no sudeste do país, né? Você não teve vontade de ir para o Nordeste? Porque o Nordeste sempre é muito inspirador para os artistas. e tem aquela coisa da Bahia, principalmente, ou do Recife, ou das praias, né? Você teve essa vontade. Estou falando, já que a gente falou de clichê, né? Estou falando do clichê do turista português que vem para o Brasil, né? Sim, sim. Mas, ou seja, não vim em turismo. A verdade é... Não vim em turismo. A oportunidade foi esta. Foi a primeira, também, para o tempo que nós tínhamos. Mas tenho essa vontade em conhecer tudo. E agora, a partir do momento em que chegamos, isto desperta, apetece conhecer o Brasil inteiro. Costa, ao litoral e interior, Norte e Sul. Dá vontade de conhecer tudo. E espero agora, nos próximos tempos, depois de aberto o precedente, continuar a... Mas São Paulo-Rio, você já vai ter diferenças claras, que você vai analisar muito bem, né? Porque você é um observador, né? E Porto Alegre é outra coisa, também. Bem diferente. Já tem mais a ver com o Uruguai do que com... Os próprios gaúchos falam isso, né? Tem mais a ver com o Uruguai do que o resto do Brasil. Mas é também interessante conhecer e ver a... A reação do público, você vai sentir, né? Bem legal isso. É um momento bacana do artista vir se apresentar em vários centros. Não ficar só um deles, né? Vamos ouvir mais duas? Brilha na Vida e Fado Novo. Fale um pouquinho dessas duas aí. Brilha na Vida e Fado Novo. O Brilha na Vida é uma espécie de... Eu não tenho grande ambição a ser uma pessoa rica ou cheia de posses. E então eu pensei assim, o que é que eu vou deixar um dia ao meu filho como herança? E então nada mais do que escrever uma canção simples com uns conselhos básicos para ele. e que a canção acaba por ser um bocado melancólica e até triste no final. Mas são os meus conselhos para quando eu não estiver aqui. E o Fado Novo? E o Fado Novo... Eu não sou grande fã do Fado. Não sou. Curioso isso também. Você é o contramão de tudo, né? De tudo. De tudo. Não sou grande fã. Da internet do Fado. Quer falar, é português, vai falar do Fado. Não existe. É outro clichê. Você é o anticlichê do artista português, né? Adorei essa tua expressão. Anticlichê. O Walter é o anticlichê do artista português. Adorei. E é uma espécie de quebra também. O Fado retrata sempre a mesma coisa. O Fado puro. A saudade. Foi para o mar e já não volta. E estamos nós sempre presos por aquela sensação, por aquela amargura. E eu quero cortar com isso. Porque também não podemos viver assim. Então por isso é que eu disse que ficamos à espera do rei, do Dom Sebastião, que ainda estão à espera do Dom Sebastião ao regresso. Mas eu já não estou à espera dele. O tenho que fazer com a minha vida. E então é isso mesmo. Até por isso é que eu fiz um Fado Novo. Um Fado Novo. Um Fado Novo. E depois, no fundo, quando cantas esse Fado Novo, até pareces o louco. Porque quando ousas a quebrar com isso. Por isso é que eu digo Fado Novo, eu cantei na esperança de algo mudar. Fiz-me louco e dancei. Então se tiver que ser o louco, serei. Que ótimo. Então vamos ouvir a música Brilha na Vida e Fado Novo. E até curioso, viu, Valter, você estava falando do Fado, que eu também ouvi muito Fado, para ouvir a música portuguesa e tal, entender a história da música portuguesa. E tem um historiador falecido recentemente aqui do Brasil, conhecido em Portugal também, José Ramos Tinhorão, um pesquisador muito sério. E ele falou sobre a origem do Fado. E tem alguns historiadores em Portugal que até concordam com ele. Que o Fado nasceu no Brasil, da corte portuguesa, quando veio aqui em 1808. E ele nasceu aqui no Brasil e depois ele foi desenvolvido em Lisboa. É uma tese histórica do musicólogo José Ramos Tinhorão, que alguns historiadores portugueses acham que é correto e tal, mas também é polêmico, é um assunto polêmico. Se eu falar para o português que o Fado nasceu no Brasil, aquele mais conservador vai não gostar, não pode não gostar, né? Os conservadores, mas enfim. Fica no seu direito de não gostar. Claro. E os outros ficam com os direitos de gostarem, fica tudo bem. E vamos em frente. Brilha na Vida e Fado Novo. Roda! Brilha na Vida Diz-lhe que gostas dela Dá-lhe beijinhos Vai, abre a janela Receber a luz Vai dar-te sempre o norte O sopro que se dor E embala para algo bom Acha um abrigo Que tenha bom coração Esquece o teu rumbigo Leva-te de intenção Ama e reclama Na veca, na brisa Corre e descansa Se emociona alguém Naíba Brilhas nos meus olhos Sou feliz por te ver feliz Sente-me os lábios Sou eu quando vais dormir Nunca te esqueças O quanto eu te amo Só me justifico Por te ver existir Não deixes de lutar Por tudo o que acreditas Não faz mal falhar As coisas são mesmo assim As coisas são mesmo assim Ama e reclama Navega na brisa Corre e descansa Emociona alguém Na ida Rasga na chama Rite alto Chora ao frio Explora e devora O universo é teu amigo São os meus conselhos Quando eu não estiver aqui Liga o rádio Pode ser que me vás ouvir A luta O universo é meu amigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá de novo eu carotei Na esperança de algo mudar Fiz-me louco e dancei Que pronto ao viver, que penumbra ao esperar E o rei não voltava Exaltam heróis, pois não vai haver mais Sem soltar as amarras Cansado de um Deus, construí o meu pensar Vejo os outros os meus, busquei forças no mar E o gigante acordou O gigante acordou Vá de novo, eu cantei Na esperança de algo mudar Fiz-me louco e dancei Fado novo, eu cantei Quis sempre ver algo melhor Fiz-me louco e dancei 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 Já fiz direção artística Ainda faço direção artística Mas eu prefiro ser o compositor Ou canta-autor Canta-autor, eu acho bonito Canta-autor é bem legal Você toca violão Você gosta de outros instrumentos Você procura desenvolver outros Você compõe tudo no violão Aquela pergunta clichê Que eu deixei agora para o fim Porque você é um anticlichê Que é a questão do processo criativo Então as pessoas sempre têm curiosidade Os ouvintes aqui da rádio Do YouTube também Que participam pelo YouTube Sempre querem saber O processo de criação do artista Onde ele se inspira Você diz que em tudo No cinema, na literatura e tudo mais E na hora de compor Isso nós falamos das letras E na hora de compor as músicas Você prefere trabalhar com o violão Ou você usa outro instrumento Como é que você faz Primeira letra à música As pessoas sempre têm essa curiosidade Diga lá É um processo mais ou menos conjunto Quase sempre com o violão Mas passo muito tempo com o violão Estou em casa a ver televisão Com o violão na mão Sempre Mas parte sempre de uma temática qualquer Eu tenho de arranjar o tema E depois é que escrevo a canção Por exemplo, é sobre ele na vida Eu sabia que tinha que escrever uma canção Sobre aquilo E então fui Trabalhando Fui deixando de levar a coisa Com os acordes Da guitarra Fui para aqui Fui para ali E vou desenvolvendo a letra Mas sempre com um tema Acontece muitas vezes Eu ouvir uma canção Ouço a letra E não consigo perceber Qual é a temática Ou o assunto da própria canção Tem uma série de rimas Construídas aqui e ali Mas isto é sobre o que é Não consigo perceber E isto também acho que é da minha formação Até De humanidades e de direito Qual é a temática Qual é o foco desta canção O escopo, né? O pessoal de direito O escopo Acho bonito O pessoal do direito O escopo Exatamente Qual é que é a finalidade E então é essa temática Então eu vou desenvolvendo Mas você pega o violão Faz a harmonia Escreve a letra Juntos É tudo junto Juntos Ao mesmo tempo E vai desenvolvendo Ou seja, não é num dia Algumas podem ser num dia Mas pode demorar Vários dias Ou semanas Ou um ano Até estar completa E estar Uma obra Uma peça musical Tem alguns artistas Aqui no Brasil Que gostam de pegar Por exemplo Poesias Até de Fernando Pessoa Por exemplo E trabalharem Compondo músicas Para essas poesias O que você acha Desse tipo de processo também? Pegar É curioso É legítimo também É legítimo também Não é a minha forma Porque assim Eu tenho tanto para dizer Tanto para pôr cá fora Que não me interessa A fazer isso Mas acho também É bonito E também valorizamos Outros poetas Que nunca estariam Em canção Não é? Nunca estariam ligados À música Mas Eu sou Eu sou anticlicê Mas eu concordo Com todos os clichês É porque Nós temos aqui Como a gente citou Lá no começo Que eu falei Dos 80 anos De Caetano Gil E depois daqui a pouco Chico de Buarque E tudo mais Que eles têm Na palavra Também uma coisa Muito forte Tem na canção Na harmonia Sim E o que eu ouvi Com alguns amigos portugueses Eles ficam muito Impressionados Na questão do texto Desses artistas Que se preocupam muito Na palavra Ou podemos chamar Da poesia A letra da música Essa preocupação Ou como você disse Com a clareza Do que o cara está contando O fato Explicando o tema Então isso impressiona muito Alguns músicos Que eu conheço Alguns amigos Jornalistas portugueses Que ficavam O Chico Buarque Escreveu isso Aquilo E tal Sobre o texto Do artista Isso é curioso Então é uma coisa Que nos pega Porque o que nos une É a língua Claro Completamente E estamos a falar Desses artistas Estamos sempre Com eles como exemplo Mas a verdade É que a obra deles É baseada em grande parte Na palavra Exato É a palavra É a mensagem Em cada momento Da sua obra Da sua vida artística É a palavra É a palavra que marcou É a que marcou A carreira Movimentos Uma série de coisas Eu dou muita importância À palavra Tudo é valendo E você acha que Por exemplo O nosso jeito De falar Eu tive uma vez Fui chamado a atenção Num grupo De congresso De língua portuguesa Aí em Lisboa Aí em Lisboa Não Em Lisboa Você está em São Paulo Aí o sujeito Eu falava assim Eu gosto muito Do jeito Do português falar Eu tenho muita Eu gosto do som Aí eu falei O sotaque Aí a jornalista Portuguesa Do meu lado Falava O sotaque É de vocês Nós somos o original Brincando Eu falei O sotaque Sotei o sotaque O sotaque é de vocês Nós somos o original É um ponto de vista E você acha Muita diferença No falar hoje De português De Portugal Português do Brasil Você sente Dificuldades Às vezes De entender alguma coisa As gírias As gírias Normalmente Mas Os portugueses Pelo menos Da minha geração Tiveram muito Contacto Com Português do Brasil Nós vivemos Nós vivemos Com as novelas Brasileiras Desde sempre É diferente De vocês aqui Também ainda bem Que não viram As novelas portuguesas Mais vale ver As brasileiras Por isso Por isso O contacto É diferente Mas Mas eu não tenho Problemas nenhum Claro que alguma Uma coisa ou outra Mas É o que eu digo Estou aqui Em poucos dias Em poucas horas Apenhas logo O que difere E tem sido muito engraçado Que eu pergunto Às pessoas Nos táxis E nos Uber Se está a perceber O que eu estou a dizer Ou não E Perceber A perceber A perceber A perceber Sim Se Estamos perdidos Na tradução Ou não Mas Não tenho problemas Nenhum Eu acho Eu acho bonito Também o infinitivo A cantar A chorar A gente usa O gerúndio direto O gerúndio Nossa Estou cantando Chorando E tudo mais Diferente Mas Tem que aprender Com as duas E conviver Principalmente É o que você está Eu acho Eu acho que Eu acho que é lindo Nós temos Ainda ontem Tivemos Um jantar Com dois portugueses E dois brasileiros Não é? É lindo Aquele som Que estava ali Era lindo E ninguém A tentar Se aproximar Mais de um Do que de outro E ríamos Das diferenças E chocavamos Também nas diferenças O que é que quer dizer Isto O que é que quer dizer Aquilo Ainda bem que Somos diferentes Pois é E agora A gente está Cada vez mais Habituado Viu Walter Porque Os treinadores Dos times Aqui de São Paulo Os dois principais Times de São Paulo Corinthians E Palmeiras Tem os treinadores Portugueses Então A gente Já se habituou Ao falar Ao falar Dos treinadores É muito legal Isso É curioso Até as pessoas Aprenderem Algumas expressões E estão bem servidos Os treinadores Ou não? Ótimos Não sei qual é Não sei qual é O seu time Mas Palmeiras O meu é O Abel Ferreira Eu gosto muito Eu sou fã Do Abel Ferreira Então está muito bem servido Eu sou fã Desde o começo Porque é um sujeito Realmente Transparente Sério Honesto E ele também vai Na contramão Como você é No seu fazer De música Ele vai na contramão Dos antigos Treinadores Aqui brasileiros Ele fala o que pensa Não tem papas na língua Isso é uma coisa Muito legal Sabe qual é O plumo que ele treinava lá? Qual que era? Era o Braga Era o Braga Era o Braga Treinou o Braga também Isso Da sua região Porque você Tosse pro Braga Certamente Legal Walter Estamos no finalzinho A gente vai ouvir Duas finais Menina, mulher E desencanto Mas Antes de encerrar Eu queria que você Passasse aqui Para quem está nos ouvindo Nos vendo Como é que a gente Entra em contato Qual é a forma Mais fácil De ouvir o trabalho Desde o Mediterrâneo Do EP Inverno Esses trabalhos Todos estão Nas plataformas digitais Por exemplo Inverno e Mediterrâneo Sim Ou é Fazer o O normal Que é Vão às plataformas Streaming Ao Spotify Ao Deezer Ao iTunes E por aí fora Estão lá E se me quiserem Encontrar nas redes No qual eu até sou Respondo Pessoalmente A toda a gente Enquanto posso Faço questão Uma curiosidade Pelo Instagram Instagram E no Facebook também Uma coisa curiosa ontem Que aconteceu Um menino Rapaz Moço Como é que eu posso dizer Moço Não é? Aqui Moço Um moço Disse assim Passa aqui na Na livraria Tal E Que eu sou fã Do seu trabalho E nós passamos lá A noite E tiramos uma fotografia Tirei uma fotografia Frente à livraria E mandei-lhe Já aqui estou Onde é que estás? E ele não estava a contar Com a minha mensagem Ou seja Mantenho esse diálogo Sem problema Gosto de falar com as pessoas Então você responde aí As críticas As críticas Os comentários As críticas também Porque não Críticas também E você faz discussões políticas também Ou você prefere evitar Essa coisa Você não tem paciência Para isso Não é paciência Prefiro evitar Porque tenho Eu respeito muito Todos O Pensamento Claro Mas também Vou sempre no respeito Pela dignidade humana Pela ética Pelo bom senso E pela moral Por isso Dentro disso Dentro dessa esfera De liberdade Mas não tento entrar Por discussões políticas Sempre pela Dignidade humana Pois é E pela Superioridade moral Você já conversou Com muitos Artistas brasileiros Você está imaginando O que a gente está sofrendo Hoje Está percebendo O que a gente está sofrendo Na cultura do Brasil Sendo sempre Quase destruída Aqui Por conta Desse inominável Que está no poder Que a gente espera Nas eleições Que isso mude Mas vamos encerrar Com música Ouvindo Menina Mulher E o desencanto Fala um pouquinho Dessas duas Para a gente fechar A menina Mulher É uma mensagem Metida dentro De uma garrafa E lançada ao mar E à espera Que uma pessoa Apenha É sempre um texto Corrido Assim De uma De uma coisa Que aconteceu Não vou explicar Muito mais É para a gente Ouvir E o Desencanto O desencanto É mesmo isso É um desencanto Que estas tecnologias Estamos a falar Que me trouxe De alguma forma E eu começo A música a dizer O brilho das paisagens Bem pintadas No ecrã Tornam triste A minha vista Para o quintal E o que acontece É que Todas estas Imagens Esta informação Que nos chega Através de um telefone Ou de um computador Acabam por provocar Um desencanto Nas minhas coisas Normais No habitual Parece que é tudo Tão bonito Noutro sítio Que a simplicidade Do meu quintal Ou do meu quarto Ou da minha casa Ou das coisas Que eu tenho Das pessoas Que me rodeiam Provocam-nos Algum desencanto E nós temos A que apreciar É isso É a nossa envolvência Normal E encontrar a beleza Nessas pequenas coisas E não estar Focados No Cusacrash Cheios de luz Mostrada E aí é uma crítica Também às redes sociais Direto As redes sociais Têm muito de bom A internet Tem o melhor do mundo Traz-me tanta coisa Tanta informação Boa Mas ao mesmo tempo Estou-nos a desligar Uns dos outros E depois a criar Estes movimentos Mas você já viu Alguém lá no Facebook Alguém triste A foto Está sempre Numa boa Não tem ninguém É total realidade Não há ninguém É nisso É nisso E no LinkedIn Não há ninguém Que não seja CEO De algum É verdade Especialista Todo mundo é patrão Especialista É verdade Toda a gente Isso é É irreal É exato Então legal A gente vai terminar Com essas duas músicas Agradecendo muito Volta Quero te conhecer Pessoalmente Vamos a isso Parabéns O seu trabalho Volte sempre Aqui para o Brasil Que a gente vai te receber Com muito prazer E vamos conversar mais E vamos nos encontrar Também Brevemente Na cidade de Fafi Vamos a isso Só do que eu li Da cidade O que você contou Já fiquei encantado Valeu Mais uma vez Walter Lugo Muito obrigado Abraço aqui A gente A linguagem de sinais Que eu aprendi Libra Que é um forte abraço E paz e amor Aqui também Vamos em frente Valeu Um grande abraço Obrigado por tudo Tchau Tchau Até a próxima Tchau Podes ouvir-me Quando quiseres Se me sentes a falta Eu vou ter contigo Eu falo ao ouvido Sonhos de café Se te trago a calma Embala comigo Planeia a viagem Sonhamos os dois Num segredo tão bonito Agora e depois Imaginei-te numa canção Não sei se sou o primeiro Mas sou-te sincero Mas sou-te sincero Rasgas por dentro O frio que há em mim Desequilibras os lados Eu guardo-te Eu guardo-te Em fotos bonitas Não te quero ver sofrer Eu te seguro Quando és frágil Eu quero-te Eu quero-te Bye 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 Eu quero-te Eu quero-te Eu quero-te Bye Eu quero-te Bye Eu quero-te Bye Bye O brilho das paisagens bem pintadas no ecrã Tornam triste a minha vista para o quintal Os risos, as vaidades e silhuetas no canal Tornam cinza o universo habitual Devo alienar, não sei Devo entrar num mundo além Devo achar e ser também Está tão perto Está tão perto quem me faz bem Devo apreciar navios O meu normal Eu quero-te 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 Não evito comparar Está tão longe do meu radar Fico aqui a contemplar o meu normal Eu quero-te Eu quero-te Eu quero-te Eu quero-te Fico aqui a contemplar o meu normal 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 Fico aqui em NATO